Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Guilherme Peterline, eu sou o Service Engineer da Grobot aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como alterar o limite de tensão superior dos nossos inversores. Para realizar essas alterações é necessário entrar na conta do seu cliente ou na sua conta. E para isso você tem que acessar o site server.grovat.com. Lá você vai colocar o seu login e senha e você vai entrar aqui na sua planta. Caso a sua página esteja em outro idioma, é possível alterá-lo aqui no canto superior direito. Você vem aqui nesse quadrado azul e no último item você consegue colocar aqui em português. Pronto, estando aqui com a página tudo ok, vamos começar. Para realizar a alteração é necessário acessar a primeira aba, que é o painel de controle. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como realizar a alteração do inversor MAX, então os nossos inversores de potências maiores da Grobot. O procedimento para os outros inversores é bem parecido, porém existem pequenas diferenças. Todos os detalhes de todos os inversores que trabalhamos são inscritos no documento em anexo. Comendo que vocês baixem, primam e deem uma lida e levem com vocês nos seus projetos para realizar o comissionamento da forma adequada, de acordo com o seu inversor. Então vamos lá, neste exemplo aqui eu vou mostrar para vocês como realizar a alteração do inversor MAX. Vamos descer aqui a página e vamos em dispositivos, que vão estar todos os seus inversores da planta. E você tem que realizar a alteração em todos. Para garantir que eu estou fazendo a alteração no inversor MAX, caso você não saiba qual é o inversor que você está trabalhando, você vem aqui no NS Inversor e tem um símbolo de exclamação. No símbolo de exclamação você vai conseguir fazer uma leitura do modelo do seu equipamento. Eu estou trabalhando aqui no caso com o modelo MAX, 80KTL3LV, que é o nosso MAX de 80 kW LV, 380V. Para realizar a alteração, nós vamos vir aqui em configuração. Vai abrir uma tela, aqui a gente consegue realizar todas as alterações no inversor. E nós vamos vir em configurações avançadas, porque nós vamos alterar 4 registradores. Desculpa, nós vamos alterar 5 registradores do inversor para garantir o aumento da faixa de operação de tensão do equipamento. Então serão 5 registradores. Para isso, nós vamos aqui em registro, nós vamos editar aqui qual é o registrador que será alterado. E em valor, qual é o valor que nós vamos colocar nesse registro. Lembrando que para mexer na parte de tensão dos nossos inversores, para realizar essa alteração de parâmetro, a escala que deve ser considerada é 0.1, ou seja, qualquer valor que você colocar tem que ser 10 vezes maior do que você precisa. Vamos supor que você esteja 450V, então você vai ter que colocar 4.500V aqui no valor, porque a nossa escala é 0.1, ou seja, 4.500V vezes 0.1V é 450V. Então vamos lá. Os registradores que nós vamos alterar são 53, 57, 61, 65 e 80. Todos eles estão detalhados no arquivo que estamos deixando em anexo. Para cada tipo de inversor, o registrador pode ser diferente. Então, atente-se qual você está trabalhando para realizar a alteração da forma correta. Então vamos lá. Para o Max, é o 53, e eu quero colocar ele em 440V. Vamos mudar um pouco. Como eu disse, nós temos que colocar 10 vezes maior aqui no valor, por conta da nossa escala de ser 0.1. Então eu vou colocar aqui 4.400V, já que eu quero 440V. Agora, temos que digitar a senha. A senha do modelo Max também está descrita no nosso manual, assim como dos outros modelos também, que é diferente. A senha é Max, depois vem o ano, 2020, o mês, neste caso estamos em maio, 05, e hoje é o dia 11. Então eu vou colocar aqui 11. E aí depois você vai clicar em salvar. Vai aparecer aqui a mensagem de operação bem sucedida. Temos que alterar os outros. 57. 57. Operação bem sucedida. Salvar. 61. 65. 80. Pronto. Agora todos os nossos registradores foram alterados para 440V. E essa é a nova faixa de operação do inversor. O limite máximo está estabelecido em 440V. Estou deixando também em anexo quais são os registradores para os limites mínimos do nosso inversor. Porque é possível você estabelecer qual é o limite mínimo de operação e o limite máximo de operação. Então verifique o anexo com mais detalhes. Lá tem, além da descrição desse procedimento aqui, temos informações para outros modelos de inversor. Tanto em número de registrador e também senha para realizar a operação. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram deixar algum comentário, por gentileza, mandem um e-mail para guilherme.grubbat.com. Estarei lá para ajudá-los.